Oi pessoal, chegou o vídeo tão esperado de coaching parental, parte prática. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre alguns itens para vocês buscarem nas brincadeiras com seus filhos, que são itens que estimulam bastante também o desenvolvimento deles. Então, vem comigo, vamos pensar juntos aqui sobre o que a teoria toda desses dois livros que eu indiquei e pedi para vocês lerem na semana passada. O livro da metodologia Denver, desenvolvido para famílias, e o livro que eu escrevi com o doutor Leandro e com a doutora Ana Beatriz, que também tem muitas indicações de orientação parental. Vamos pensar juntas, então, no que nós podemos fazer, no que vocês podem fazer aí na prática com seus filhos em casa. A primeira coisa que nós vamos desenvolver é atenção nos comportamentos das crianças. Lá no Instituto Mind, na Califórnia, onde o método Denver é desenvolvido, é pesquisado, eu conversei com a Sally Rogers, que é a autora desse livro de Denver que eu mostrei para vocês, e falei com ela sobre fazer séries de vídeos contando um pouco mais sobre o método, e ela autorizou que eu fizesse isso. Ela disse que ela não tem controle nenhum sobre o que as pessoas postam na internet sobre o método, e que ela ficaria feliz de saber que alguém que tenha o treinamento no método, que tenha a certificação no método, pudesse fazer isso. Então, vamos em frente. A primeira coisa que eu discuto no meu livro, e que também ela coloca muito no livro dela, principalmente sobre o capítulo 4 do livro da Sally, e nós vamos conversar agora, é sobre seguir a liderança da criança, é desenvolver a atenção de nós, adultos, ao que a criança quer. Vamos entender isso agora na prática. Então, a Lourdes adora brincar com esses bichinhos de pelúcia aqui, que vivem dentro dessa casa na árvore, e ela não para de brincar. Toda vez que eu deixo acesso para ela a esses bichos, ela fica mexendo neles, coloca dentro da casinha, tira da casinha. E aí, eu quero que ela brinque com a boneca. Quando ela está brincando lá com esses bichinhos, eu trago a boneca e falo, olha Lourdes, olha a boneca, dormiu, acordou, dormiu, acordou. Prestem atenção, ela está brincando com o piu-piu, que bate asa, e eu falo sobre a boneca que dorme e acorda. O que isso tem a ver com o que ela está olhando? Com o que ela está atenta? Eu não posso trazer as minhas ideias. Reparem, a gente faz muito isso de falar, olha filho, tal coisa, para a criança prestar atenção. E nem sempre ela presta atenção. O que a gente pode fazer, então, nesse caso? A gente pode entrar na brincadeira dela. Como? Eu tento ir na frente dela, eu mudo a minha posição para ficar frontalizada a ela, numa posição de frente, e que favoreça o contato visual. E eu vou prestar atenção no que ela está mexendo. Piu-piu, o piu-piu. Piu-piu-piu-piu. Faço sons engraçados, onomatopeias. As crianças costumam olhar para a gente muito quando a gente faz sonzinhos engraçados. Se eu falo muitas palavras, por exemplo, ah, você quer pegar o piu-piu, que bate asas, o piu-piu marrom, como que o piu-piu faz? Lourdes, piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Olha, subiu na árvore. São muitas palavras para uma criança que tem dificuldade de atentar ao que a gente está falando e que tem dificuldade em linguagem, em comunicação social. Muitas palavras são muito difíceis de prestar atenção. Então, isso aumenta o custo de resposta da criança em participar, em atentar ao que a gente está falando. Então, a gente fala uma palavrinha só. Ah, piu-piu, o passarinho. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Na casa, abriu. Tchuk-tchuk-tchuk-tchuk-tchuk. Eu falo uma palavra poucas vezes e uso mais onomatopeias, mais sonzinhos engraçados, ao invés de várias palavras juntas. Então, aqui, eu já tenho vários fatores que favorecem a criança a gostar que eu esteja brincando com ela. Eu estou posicionada na frente dela, eu estou na altura do olhar dela, eu me interesso pelo que ela está fazendo e não tiro dela, não tiro ela do que ela está interessada para trazer uma ideia minha. Eu valorizo. Isso mostra para a criança, olha só, eu acho as suas ideias legais. Eu acho muito legal que você brinque com isso, desse jeito de tirar e colocar da casinha. A gente valoriza, a gente reconhece as ideias que a criança tem e que muitas vezes, na maior parte das vezes, são ideias excelentes. Uma outra dica muito legal que está no capítulo 4 da metodologia Denver para a família é imitar a criança no que ela está fazendo. Então, se ela está brincando com o piu-piu, eu posso pegar um outro boneco ou um outro objeto e começar a fazer os mesmos movimentos que ela está fazendo com o bonequinho. Começo também, se ela coloca dentro da casinha, coloco dentro da casinha também. Se ela brinca de chacoalhar o piu-piu dela, eu brinco de chacoalhar o meu bichinho também. E assim a criança, olha, aumenta as chances dela manter contato visual com você e pensa com certeza que você está interessado no que ela está fazendo, que você está valorizando a ideia dela também. É legal não deixar muita coisa perto, muita coisa espalhada, distraindo a atenção da criança. Então, desliga a televisão nessa hora, limpa um pouco o ambiente, tira as outras coisas que a criança não está interessada. Depois, num outro momento que ela se desinteressar por esse tema, você pode até tentar fazer uma isca, fazer um imã, trazer a boneca para ver se ela se interessa e se ela se interessar, começar o mesmo processo. Então, recapitulando tudo o que é importante nessa fase da brincadeira com a criança. Identificar qual é o holofote dela de atenção, o que ela está olhando, falar sobre isso, imitar, ir à frente dela e tentar ficar na mesma altura, não adianta a criança ficar sentada e você em pé tentando narrar, tentando falar com ela. Você tirar distratores do ambiente, tirar coisas que possam distrair, concorrer com a atenção, falar com ela com uma ou duas palavrinhas por vez, devagar, sempre falando, mas com uma ou duas. Enquanto você não consegue falar muita coisa junto, você pode fazer sonzinhos engraçados, então usar bastante onomatopeias, fazer som das coisas, imitar o que ela está fazendo, se antecipar o que ela quer, se ela quer pegar alguma coisa e não consegue, eu ajudo e antecipo. Se ela quer uma peça que está longe e eu já sei que ela vai querer para a atividade que ela está interessada, eu pego a peça e entrego para ela, eu vou ser parceira dela de jogo, eu vou ser legal com ela, para ela ver que é bom brincar comigo, que eu não chego só para tirar o que ela está fazendo, só para cortar a brincadeira dela com as minhas ideias próprias, mas que eu sigo e gosto do que ela faz. Espero que você tenha gostado, fica com a gente, na terça-feira que vem tem a nova parte do coaching parental, que é a parte 3, se você perdeu a parte 1, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Um beijo e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Tchau, tchau!